Pois é, eu quero musica Aré, áši, pádi, ra, mangi, ra, me, shiv, jiro, dom, rubá, jere Aré, áši, pádi, ra, mangi, ra, me, shiv, jiro, dom, rubá, jere Aré, vodanáttu, ki, mazti, me, ye, bhagat na, che, re, me, no, phagni, re, jio, jio, re, me, no, phagni, re Vahe, e, da, sa,gala, milkar na, che, re, me, no, phagni, re Marir, a mangi, no, phagni, re, me, no, phagni, re Arir, a mangi, no, phagni, re, me, no, phagni, re, me, no, phagni, re Aré, me, no, phagni, re Gurria, harria, harria, dungra, mangi, chada na, chi, Waiter, me, no, phagni, re Aré, a mangi, jangan, baskni, re, me, no, phagni, re, me, no, phagni, re Eu acabei de acabar com o cheiro do mundo Eu acabei de sair com o cheiro do mundo Eu acabei de sair com o que a gente com ele Eu acabei de sair com o que ele Música 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 Música